Hoje vou ao pano do amor O meu santo me mandou Encontrar o meu pai E tudo o que o meu santinho diz Há sempre um sinal feliz Esta vez não vais valer Mas quando cheguei a multidão Minha tanta animação E o moreno não ouvi Será que não veio ou já está Noutros braços a bailar E então pensei para mim Está bonito Este bairro está bonito Mas não vejo o morenito Onde será que ele está? Está bonito Este bairro está bonito Todo mundo fala bonito Como é que eu vou encontrar? Está bonito, está Não vou dar tocar Mas não o morenito Nem sequer tem um sinal Está bonito, está Música para o mar Mas o morenito Será que me vai buscar? Eu também chegava e virava a tua mão Cuidasse o balançar Não sei o que eu pedi tal O teu corpo pulado O meu meu cintura Fazer-te fácil Primeiro não desistar No meu coração já faz bom bom Já fico roto Já fico uma aluguesa Por mim Já não sei da cabeça Tu és um amor Só tu disto Eu preciso irrelevant Quandogam-ligu Que o amor histórico Que o amor histórico Bonito Bonito Quandogam-ligu Não falo do amor Não falo do amor Mas quando cheguei a multidão Tinha tanta emoção E o moreno não ouviu Ela não ouviu Senta que não vai ou não já está Muitos laços não vão lá E então pensei pra mim Tá bonito Este barco tá bonito Mas não vejo moradito Onde será que ela está? Tá bonito Este barco tá bonito Todo mundo agrava a vindo Como é que eu vou encontrar? Tá bonito Este barco tá bonito Mas não vejo moradito Onde será que ela está? Tá bonito Este barco tá bonito Todo mundo agrava a vindo Como é que eu vou encontrar? Tá bonito Tá bonito Onde se quer te킨 É, tá bonito Ele está Onde Brazilian Ele está You stay No festival Em hidrat leve Ó, tá bonito É, tá bonito É, tá tills Onde é que ela está Onde help Isso dá Onde está Onde está Vem tocar, música é bomba, mas o amor é vindo, se na cama vai buscar, tá bonito.